Integrantes do colegiado também defendem que sejam ouvidos secretários do Ministério da Saúde e autoridades responsáveis pela área de comunicação. No roteiro inicial de trabalho, o único prefeito citado é Davi Almeida, de Manaus, cidade que a gente sabe, infelizmente, acompanhamos, entrou em colapso no início do ano, com pacientes morrendo por falta de oxigênio. Também está na lista o ex-comandante do Exército, Edson Pujol, que deve ser convocado para falar sobre a produção de cloroquina. O ministro da Defesa-General, Braga Neto, que comandou um comitê de crise quando estava na Casa Civil, é mais um que pode ser convocado. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também pode ser ouvido sobre o valor, os valores do auxílio emergencial. Na última semana, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, decidiu lançar sua candidatura à presidência da CPI, do colegiado. No Jornal da Manhã de hoje, desta segunda-feira, ele falou sobre isso, deu entrevista e criticou a possibilidade de a relatoria da comissão ser assumida por Renan Calheiros. Vamos acompanhar um trecho? Não é que se fala que vai ficar com a relatoria com o senador Renan Calheiros, é o acordão que foi feito aqui. O acordão que foi feito, obviamente, que eu não participei, que a sociedade não reagiu bem, a sociedade brasileira, com todo o respeito ao senador Renan Calheiros. Mas a relatoria, que é escolhida pelo presidente, daí eu estou me candidatando à presidência dessa CPI, ela não pode absolutamente ter nenhum tipo de conflito de interesse. Aliás, ninguém dessa comissão deveria ter nenhum tipo de conflito de interesse para investigar quem quer que seja. Bom, ou um dos assuntos da política mais importantes de hoje, deixo aí então para Brasília, o Zé Maria Trindade traz para a gente sempre todos os bastidores de lá atualizados. Muito provavelmente, então, Zé, a gente vai acompanhar grandes autoridades tendo que se explicar em detalhes sobre como agiram durante esse tempo, desde que a pandemia começou aqui no nosso país. O que se pergunta aqui, Adriana, é onde está esta base que o presidente Jair Bolsonaro construiu no Congresso Nacional, com o Centrão, o apoio do Centrão, se agora está sofrendo esse perrengue, tanto na CPI como em outras comissões. Ministros estão sendo convidados e convocados, a torta e a direita, e não há ainda uma coordenação e uma definição desta base. Então, a primeira cobrança é exatamente esta. O que aconteceu na CPI da Covid? Houve a formação de um grupo, seis dos onze senadores, esse grupo tem a maioria, vai dominar o plenário da CPI, e já dominou ali os cargos sem conversar, sem dar a menor satisfação para os outros senadores que serão coadjuvantes. Esses seis senadores, que têm ali a maioria, já se definiram de oposição. E aí eles decidiram, eles é que decidiram, o presidente será o senador Omar Aziz, o vice-presidente Randolph Rodrigues, que é o autor do pedido de CPI, e o relator, o senador Renan Calheiros, está fechado, são seis votos, são onze integrantes. Então, é claro que será assim, se elege o senador Omar Aziz, que tem a prerrogativa de indicar o relator. O relator não é eleito. Pois bem, colocada esta maioria, a indicação é de que o presidente Jair Bolsonaro terá muito trabalho com esta comissão, que vai sacrificar o governo e até os destinos do país. Porque se uma CPI tem poderes excepcionais, se uma CPI persegue o governo e coloca o governo contra a parede, além, evidentemente, de energias, são dificuldades de gestão. Não há uma possibilidade imediata de negociação com os integrantes da CPI para reverter esse quadro. Ou seja, a oposição ganhou, no mínimo, fala-se em sete, mas no mínimo, seis dos onze senadores. A segunda questão aí é o cronograma de trabalho. Ainda não existe um presidente, ainda não existe um relator, então não há um cronograma de trabalho. O que aconteceu foi o senador Alessandro Vieira, que ouviu aqui, ouviu ali e definiu ali essas prioridades. Convocação do ministro Paulo Guedes, convocação do ministro Marcelo Queiroga, isso aí é até natural, ministro da Saúde que fale na CPI. Mas também o exército sobre a produção de cloroquina, que eles, esse grupo, acha que houve uma produção exagerada, exagerada, em alguns lugares até faltou a medicação, e também sobre a convocação de ex-ministros e auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. Entendeu ali a história de ir atrás do meio do presidente Jair Bolsonaro, se aproximar do Palácio do Planalto, ou seja, daqui a pouco abre-se um caminho para investigar o próprio Palácio do Planalto e o presidente diretamente. Diretamente. Esta é a estratégia desta CPI. Sobre o funcionamento, será instalada esta CPI na quinta-feira, se não houver acordo fica para a semana que vem, e a partir daí é que será votado o cronograma em plenário. Esse cronograma, para se ter uma ideia, será definido pelo senador Renan Calheiros. É o relator que elabora o cronograma. Na segunda, a primeira sessão é de instalação, vota-se em nome dos presidentes, presidente e vice-presidente, e em seguida vota-se o relatório, o cronograma de trabalho. Eu posso antecipar que haverá também subrelatores. É uma forma de descentralizar. Foi uma promessa do senador Renan Calheiros aos outros integrantes, de que haveria uma descentralização da CPI. E espero que nesta descentralização, nesta investigação independente, estejam também do outro lado, ou seja, pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. E que quem investigue governadores, como o governador de Alagoas, seja exatamente um independente e um não filho deste bloco formado para dominar a CPI. Uma CPI dominada é o que há de pior, né? Uma arma política muito covarde. Pois é, e uma CPI bastante complexa também, hein? Quais são suas primeiras impressões, Fiozan? Adriana, é a CPI da vergonha, né? Eu estou com um delay, pessoal, se puder ajudar aí, vou ter que falar sem fone. É a CPI da vergonha, ela nasce, a gente não vai cansar aqui a beleza do nosso espectador, né? Ela nasce com maus propósitos, né? A urgência não é salvar vidas ou a pandemia já passou? Então, talvez a notícia não tenha chegado aqui. A pandemia passou, o país já recuperou suas dívidas, já reequipou os hospitais, já devolveu a liberdade à população e agora o Renan Calheiros vai comandar uma investigação sobre o que aconteceu na pandemia. Só pode ser isso, porque até ontem, hoje de manhã, hoje de tarde, a realidade era outra. Era o país e o mundo atravessando um flagelo sem precedentes. Não é isso que está acontecendo ou isso foi um anúncio de jornal? Bom, a gente sabe que tem gente sofrendo e morrendo, então não foi uma fake news, né? Então, ela nasce, Adriana, com este propósito miserável de fazer política. E isso é muito claro de identificar, né? Renan Calheiros, Randolph, Jader Barbalho, é o seguinte, tem cara de zebra, rabo de zebra. Corpo de zebra, lista de zebra é zebra, é zebra, né? A gente não vai ter esse mal entendido aqui, a gente sabe o que é. E aí aparece o concurso dessa situação mais bizarra ainda, que é o seguinte, então você amplia o escopo para os estados, aí vai ter esses tarados anti-bolsonaristas que só pensam naquilo fazendo política contra o governo federal e, do outro lado, vai ter os bolsonaristas fazendo política contra os governadores para replicar. É isso? É isso que o Brasil precisa nesse momento, né? Então, é um picadeiro, né? É uma vergonha, né? É um vexame essa CPI, todos os envolvidos estão dando um vexame. E aí nós vamos ver, por exemplo, a convocação do ministro Paulo Guedes. Eles estão brincando com a vida das pessoas, né? O ministro Paulo Guedes não tem nada de mais, não está em nenhum altar, não. Mas o ministro Paulo Guedes é o comandante, né, dessa engrenagem que muitos aparentemente querem fazer atolar, né? Querem fazer atolar. A gente, cada vez mais, a gente não quer ter aqui preconceito. Mas estas medidas restritivas, com pouquíssimas demonstrações de eficácia e altamente restritivas, estoque de recolher, cerceamento da sociedade no seu próprio funcionamento, né? A gente está começando a desconfiar, evidentemente, né? E tem lá uma equipe, como sempre teve, todo governo tem alguém que precisa conduzir isto, que precisa fazer as contas fecharem, que atuou, por exemplo, para dar os socorros emergenciais às pessoas que morreriam de fome, às empresas. Eles querem agora botar esse cara no banco dos réus. Quer tirar o cara que tem que trabalhar para a conta poder fechar, para ver como é que vai pagar essa dívida e botar ele para ficar se explicando para o Renan Calheiros? Isso é um vexame, Adriana. Isso é um momento, assim, que o país, mesmo aí também os que não estão diretamente envolvidos, deveria se olhar no espelho e morrer de vergonha. Morrer de vergonha desse negócio, né? Quer dizer, o país precisa sair de uma crise e está. Essa CPI da Covid, ela denota duas coisas. Primeiro, ela deixa claro que boa parte, infelizmente, dessas pessoas que estão falando em salvar vidas aí com medidas estranhas e estapafúrdias muitas vezes, elas não estão querendo salvar ninguém. Elas estão querendo salvar os seus interesses comezinhos, políticos, pecuniários imediatos. E outra coisa a dizer é que essa CPI, ela é filhote daquela CPI das fake news, que nasceu também com esse mesmo propósito de fazer política e de sabotar governo, mas na época não tinha uma pandemia, não tinha uma crise sanitária sem precedentes. Então, ela morreu amingo, desmoralizada, com aquela... Outro circo também, aquele cascatol lá de que a eleição tinha sido decidida por um golpe de WhatsApp, aí mandaram lá uma fonte da reportagem, entre muitas aspas, e a fonte foi lá e acabou com o veículo, com os repórteres que fizeram aquilo. Disse tudo ao contrário. Eles responderam assim, ah, não, porque a fonte então não é confiável. Bom, mas a matéria estava baseada nela, entre outras. Enfim, não vou entrar nesses detalhes sordos, mas todos viram o absurdo que era essa forma de sabotar, tem que sabotar pelo menos com um pouco mais de classe. E a CPI da Covid é a CPI da vergonha, é a sucedânea, filhote dessa CPI das fake news e que já nasce, não vai se desmoralizar, não, já nasce desmoralizado. E a gente vai falar mais sobre o assunto, Fios, até ao longo dessa semana a gente deve ter mais informações de como vai funcionar o certo e como vai ser composta exatamente essa comissão. Ana Paula, suas primeiras impressões então também com relação aos possíveis ex-ministros do governo Bolsonaro, já provavelmente aí na linha de serem convocados a depor. Olha, Adriana, se fosse uma CPI séria, o que nós diríamos aqui é convoca todo mundo, convoca ministro, convoca governadores, convoca prefeitos. Se fosse uma CPI séria, mas uma CPI, como eu disse anteriormente, que tem aí o possível relator dos trabalhos, Renan Calheiros, com um filho que teria que ser investigado dentro do escopo dessa CPI que agora abrange governadores e prefeitos. Aí sim, eu concordaria, pode chamar quem quiser, o Brasil quer transparência, mas a gente vê que essa CPI vai sim virar um palanque anti-Bolsonaro, anti-governo, que vai servir aí de fonte para manchetes sensacionalistas até a eleição do ano que vem. Isso aí fica muito óbvio. O próprio Renan Calheiros já deu uma declaração dizendo que o Bolsonaro errou e se omitiu. Então, espera aí, o possível relator aí da CPI já está dizendo que o Bolsonaro errou e se omitiu. Então, para a CPI, o próprio, o possível relator já chegou a uma conclusão, mesmo antes de qualquer investigação. Então, se o relator já tem essa conclusão, para que gastar dinheiro, para que gastar tempo dentro de uma pandemia onde outras prioridades deveriam estar no topo da lista, do que ver o possível relator aí, investigado em 16, 17 inquéritos, dizendo que o Bolsonaro errou e se omitiu. Então, para tudo. Agora, o Zé Maria tocou num ponto muito importante, que é sobre os poderes excepcionais dessa CPI e dos membros dessa CPI, como a abertura de documentos sigilosos, de contratos até então confidenciais. E, mais uma vez, a revista Oeste, aqui em cima do lance, deu uma notícia agora que é bem interessante e pertinente, porque em meio à pandemia, o governador do Pará, Helder Barbalho, que é filho do Jader Barbalho, que é um dos suplentes da CPI, da Covid, ele investiu 147 milhões numa reforma de um estádio e a Polícia Federal pediu o indiciamento do governador do Pará, Helder Barbalho, por condutas delituosas. Mas não é uma coisa longínqua, não. É uma coisa recente. Ele assinou, em 26 de fevereiro deste ano, a ordem de serviço, Adriana, da reforma do estádio estadual jornalista Edgar Proença, o famoso Mangueirão, com custo superior a 146 milhões de reais e disse o seguinte, nós vamos ampliar a capacidade de público para mais de 50 mil pessoas, fazendo com que esse estádio seja um dos maiores do Brasil. Nós estamos dentro de uma pandemia, com lockdown, as pessoas aí proibidas de ir aos estádios, a não ser prefeitos aí, né, de grandes cidades que levam os filhos a estádios, mas o povo tem que ficar trancado em casa. E como é que a gente vai explicar isso? 146 milhões numa reforma de um estádio. Acontece, Adriana, que semanas antes de anunciar a reforma desse estádio de futebol, o Barbalho, ele foi acusado de práticas delituosas na compra de respiradores para tratamento de pacientes da Covid-19. E aí eu volto à pergunta, nós estamos falando do governador do Pará, que é o de Barbalho, que é filho de Jader Barbalho, aí membro suplente da CPI da Covid. Como é que será essa investigação da CPI em cima de filhos de membros dessa CPI? Essa CPI já nasce totalmente defeituosa e viciada, Adriana.